Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família e também a sua casa. Que o Criador dos Céus e da Terra venha iluminar os seus pensamentos para que os seus olhos sejam abertos. Tá bom? Pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor e tenho contado, desde 2016, desde 2016 tenho contado aqui nos canais de denúncias, o que se passa dentro dos bastidores, por trás das cortinas do teatro. O que há por trás dessas cortinas? E no fim de hoje eu quero falar algo muito importante, algo muito interessante. Pra você que ainda está dentro dessa instituição, ou seja, qual instituição você estiver. A maneira como você é tratado, como você, ou como eles trabalham o seu psicológico, como eles trabalham na sua mente para que você não deixe a instituição. Não deixem a instituição. De maneira nenhuma. Eles não querem que você seja uma pessoa livre. Eles querem sim que você seja um escravo. Que você seja uma pessoa manipulada. Uma pessoa que venha servi-los, que venha fazer aquilo que eles querem. Por isso eles usam as escrituras para te dominar, para te manipular e para fazer com você aquilo que eles querem. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês uma publicação que eu fiz. Com essa eu já fiz exatamente para chamar a atenção. Escrito isso. Né? Escrito isso. Luto. Né? Luto. E a publicação foi feita no dia 2 de julho de 2016. 2017, 2018, 2019, 3 anos. Julho de 2020 fará 4 anos que eu estou denunciando a hipocrisia. Essa foi a primeira publicação que eu fiz depois que eu saí da instituição. Tá? Primeira publicação que eu fiz depois que eu saí da instituição. Quando eu resolvi sair, eu resolvi denunciar. Por quê? Porque me senti lesado. Porque me senti na obrigação de fazer com que as pessoas saibam. O que se passa lá dentro? Qual é a intenção da instituição? Qual é a intenção do sistema religioso? Que é domínio. Que é fazer com que as pessoas, elas sejam escravas. E eu publiquei exatamente assim. Não se preocupe. Porque eu botei o luto, né? Não faleceu ninguém. Hoje estou aqui para fazer um comunicado a todos os meus amigos. Assim como por muitos anos defendi com unhas e dentes tudo o que se faz dentro da instituição Ilude. Como muitos me conhecem, sabem que fui por 5 anos pastor da Ilude. E hoje só quero fazer um comunicado. Como defendi, briguei e mais. Vivia o dia a dia desta igreja. Entre aspas. É por isso que venho a todos dizer que não faço mais parte desta instituição. Botei ali dentro de... Abre parênteses, né? Motivo. Fecha parênteses. Por anos tenho visto que o verdadeiro evangelho tem sido denegrido com heresias e falsas doutrinas. Não tenho vergonha de dizer que vivi durante anos enganado e embaixo do jugo desta igreja. Entre aspas. Por hoje é só. Mas não se preocupe os membros desta igreja. E que são meus amigos. Não sou endemoniado e nem tampouco caído. Que é isso que vão dizer a vocês. Mas estou com a consciência tranquila e serena. Pois o mais importante é o Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória. E daqui a pouco vem mais. Vou falar muito mais. Deus abençoe a todos. Teve trinta e poucos comentários. A gente está lá. Tem até pastor comentando. Alguns amigos comentando. Teve um ex-pastor comentando. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Um abraço. E várias outras pessoas. Várias outras pessoas comentando. Aqui. Nesse comentário. O que eu quero dizer. É o seguinte. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Teve. Teve um pastor. Teve um pastor. Que comentou. Não sei se foi. Nesse post. Eu não sei se foi em outro post que eu coloquei. Porém. Esse pastor. Ele comentou no meu Facebook. Isso. Há quase quatro anos atrás. Né. Quase quatro anos atrás. Estou procurando aqui ver se eu acho. Mas não. Não tem nada não. Não. Não tem. Não. Não foi nesse post. Né. Não. Não foi. Não foi. Algumas amigas. Umas amigas que frequentam lá. Ela procurou bastante. Não. 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 Não tá. Não foi. Não foi nesse post mesmo. Né. Eu procurei. As postagens. A marcação. Que esse. Que esse pastor fez. Mas. Não está. Não consegui achar. De jeito nenhum. A postagem que ele fez. Eu fiz vídeo. A respeito disso. Me perdoem. Eu estava olhando aqui para a tela. Para o celular. Estou tentando achar. Mas não. Não achei. Tá. Eu fiz vídeo a respeito desse pastor. Se eu não me engano. O nome dele. É Leonir. Né. Leonir. O nome dele. Aqui de Santa Catarina. Né. De Santa Catarina. E esse pastor. Ele jogou uma praga em mim. Ele jogou uma praga. Dizendo que. Eu iria pegar lepra. Falando. Da igreja. E falando. Do homem de Deus. O Didi. Mais cedo. Né. Didi mais cedo. Ele. Disse que. Ia pegar. Que eu ia pegar lepra. Que a língua poderia cair. Bom. Quem acompanha. Quem me acompanha. Desde o começo. Sabe do que eu estou falando. Eu não consegui achar esse vídeo. Procurei. Procurei a postagem dele. Provavelmente ele mesmo apagou. Provavelmente. Eu nem sei se ele é. Pastor da instituição. Ainda. Né. Porque a grande maioria dos pastores dentro da instituição estão saindo. E o que eu aconselho você, pastor. É sair mesmo. É fazer com que. Eles vejam que você consegue ser feliz. Você lembra, pastor. Quando. Muitas e muitas vezes nós participamos. Eu e você, Leonir. Eu e você. Participamos de reuniões com o Cabeça de Ovo. Né. O Jerônimo também. Quem mais. Nem estou lembrando mais quais foram os bispos aí que nós participamos. E eles falavam para a gente o seguinte. O pastor que não crescer financeiramente. Vai vender limão na feira. Ó. Se você não crescer. A tua igreja. Se você. Não atingir a meta. Você vai. Vender limão na feira. Né. Como. Também teve uma vez. Um pastor que se envolveu com mulher. Lá na instituição. O nome dele era Kleber. Eu não me lembro. Né. Também de Santa Catarina. E o rapaz. Né. Provavelmente deve ter entrado cedo. Perdeu o estudo. Porque é assim que eles fazem. O jovem não estuda. O jovem não pode trabalhar. O jovem não pode fazer nada. A não ser ficar 24 horas. Fazendo o trabalho. Da instituição. E esse rapaz. Ele foi. Ele saiu. E foi vender. Foi vender. Toalhinha. Toalha de louça. Essas toalhas de louça. Na rodoviária. E era motivo de chacota. O bispo Falau está vendo. Lembra? O Kleber. Está lá vendendo. Vendendo toalhinha. Né. Como se. Olha só. Como se. O trabalho do vendedor de limão. Na feira. Como se o vendedor de banana. Na feira. Como se o vendedor de toalhinha. No sinal. Fosse algo. Surreal. Fosse algo que. Que não é. Que não. Que não seja digno. Né. Eles falam dessa forma. Para o pastor. Se sentir humilhado. Para o pastor. Não ter forças. Para sair. Mas. Se você. Leonir. Ou você. Você pastor da instituição. Se você prestar atenção. A grande maioria. Dos membros da instituição. Que você. É pastor. A grande maioria. São pessoas simples. Pessoas humildes. Pessoas que vendem limão. Pessoas que vendem banana. Pessoas que vendem toalhinha. No. 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 No sinal. E quando elas recebem. O seu dinheirinho. Suado. Pergunta para o teu líder. Se ele vai aceitar. Ou não vai aceitar. O dízimo dessa pessoa. Não. Não vai aceitar. Porque você vendeu toalhinha. Porque você vendeu banana. Né. E por que que quando você. É. Não está arrecadando bem. Eles te humilham. Eles te. Rebaixam. Como se a profissão. Ou o trabalho daquela pessoa. Fosse. Nada. Fosse zero. Fosse algo ridículo. Não é toda. O trabalho não é digno. Hã. Você não estando roubando. Você está trabalhando. Você está fazendo algo digno. Não é verdade. Mas eles te humilham. Sabe por que que eles fazem isso? Porque eles não querem que você saia. Eles não querem que você saia da instituição. Eles não querem que você trabalhe. Que você veja que você consegue. Trabalhar. Que você pode trabalhar. Você tem que ter força pastor. E sair deste lugar. E mostrar para eles que você consegue. Que você sim. É uma pessoa capacitada. Mas eles se denigrem. Eles se humilham. Eles te exploram. Eu quero ver. Se. Os pastores. Que estão. Descontentes com a instituição. Se unem. Um começa a falar com o outro. E saem tudo de uma vez. Se sair três mil. Quatro mil pastores. De uma vez só. Aqui no Brasil. Eu duvido. Se a instituição. Ela fica de pé. Só que eles botam medo em você. Eles estão tentando botar medo em vocês. A melhor coisa que tem neste mundo. Não é ter dinheiro. A melhor coisa que tem. É você ter paz. É você deitar no seu travesseiro. E saber que você não está enganando as pessoas. E saber que você não usa as escrituras para enganar as pessoas. Ponto. O que eu quero dizer é o seguinte. Quase quatro anos de denúncias. Quase quatro anos de denúncias. E eu estou aqui. Cadê o diabo que eles dizem que vai me pegar? Cadê Satanás que eles dizem que vai me pegar? Cadê o demônio que eles dizem que vai me pegar? Cadê a lepra? Hum? Olha aqui no meu rosto. Dá uma olhada aqui no meu rosto e vê se tem lepra. Minha língua caiu? Hã? Vou até tirar a minha jaqueta aqui. Só um pouquinho. Olha meu braço. Tem lepra no meu braço? Tem lepra nas minhas mãos? Hum? Tem lepra nas minhas mãos? Hã, gente? Sabe por que isso? Porque a maldição sem causa, ela não se cumpre. Provérbios 26. Diz assim, no versículo 2. Como ao pássaro o vaguear? Como a andorinha a voar? Assim, a maldição sem causa não virá. Creia nisso, pastor. Creia nisso, pastor. Creia nisso, você que tem medo de sair desse lugar. Você que tem medo de deixar as doutrinas religiosas. Creia. Creia. Acredite. Acredite. Aqui fora, Deus vai te honrar. Aqui fora, Deus vai te honrar. Tenha força, pastor. Tenha força. Saia deste lugar. Saia deste lugar. Eles fazem de você escravo. Eles fazem de você um arrecadador. Eles fazem de você alguém que não pode fazer nada, a não ser pedir dinheiro para eles. Mas, essa é a grande realidade. A grande realidade é essa. Eles não querem que você seja feliz. Eles querem que você encha os seus cofres. Mas, repito, você que está aí descontente, mas tem medo disso aí, não acredite nas maldições. Não acredite no que eles têm falado. Não acredite. Pois você sabe que você usa as escrituras para enganar as pessoas. Você sabe disso. Você não é nem um tolo. Você não é nem um tolo. A partir do momento que você foi chamado para ganhar almas. E depois de um mês, dois, mês, três, mês, cinco, mês, um ano. Você é cobrado simplesmente pela oferta que você arrecada? Aí, aí tem coisa. Como diz o Didi. Como o Didi mesmo disse. Aonde há o interesse econômico, aí tem. Não é verdade? Não foi isso que ele disse? Não foi o que o Didi falou? Olha aqui. Vamos ver aqui. Olha só. De novo. E onde há o interesse econômico, aí tem. Né? Não é interesse econômico você ser cobrado pela oferta? Não é interesse econômico você ser cobrado simplesmente por aquilo que você arrecada? Onde tem o interesse econômico, onde há o interesse econômico, aí tem. Não é, Didi? Então, pessoal. Eu não estou aqui querendo que você simplesmente abandone a instituição e você viva uma vida desregrada. Não. A vida aqui fora. E eles não querem que você saiba disso. Tá? Pergunte pra ele. Você, Leonir, que me jogou praga. Ué? Você não é um profeta de Deus? Cadê a lepra? Hã? Tô falando aqui. Minha língua tá aqui. A maldição sem causa. Ela não se cumpre. Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo que eu deixo pra vocês aí refletirem. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você não ativou as notificações, já tive. E também dê o seu like. Dê aí o seu like. Tá bom? Que isso nos ajuda. Isso ajuda o canal a ser fortalecido. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.